Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os números da Wilson Sands, referente a 31 de 12, 2023, 4T23. Vamos começar aqui pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 6,8% de 2,271 mi para 2,427 mi, um aumento de 155,290. Os custos subiram 5,9% de menos 1,253 mi para menos 1,327 mi, um aumento de menos 73,686 mi. Com isso, o resultado bruto subiu 8% de 1,017 mi para 1,099 mi, um crescimento de 81,603. As despesas vendas gerais administrativas subiram 3,6% de menos 454,344 para menos 470,731, um aumento de menos 16,386. E o saldo aqui, outras despesas receitas operacionais, no caso aqui, saldo positivo receitas, passou de 25,614 para 7,954, uma queda de 68,9% ou menos 17,660. Equivalência patrimonial, ganho de 15,101, passou de 17,000 para 32,114, um aumento de 88,8% e o lucro operacional subiu 10,3% de 606,224 para 668,882, um ganho de 62,658. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras passaram de menos 130,780 para menos 125,936, uma redução de 3,7% ou 4,844. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 14,2% de 475,444 para 542,946, um ganho de 67,502. Adicionando aqui, imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro um aumento de 338,908 para 404,878, um aumento de 19,5% ou 65,970. Atribuído aos sócios de 327,000 para 399,190, um aumento de 22,1% ou 72,126. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 17,11, com base na cotação 17,63, um ganho de 52 centavos ou 3%. Um ano antes, elas valiam R$ 10,21, um ganho de R$ 7,42 ou 72,7%. E elas começaram em 2023 valendo R$ 10,60, fecharam o ano valendo R$ 17,46, um ganho de R$ 6,86 ou 64,7% a mais. Então elas acumulam alta aí de 72,7% de um ano para cá, ok? A receita subiu 6,8% de 2022 para 2023. O resultado bruto subiu 8% aqui, lucro bruto. Lucro operacional cresceu 10,3%. Resultado antes dos tributos subiu 14,2% e o lucro cresceu 19,5% e 22,1% atribuído aos sócios, ok? Novamente aqui, as ações acumulam alta de 72,7%. Vamos ver alguns indicadores aqui então, para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,91. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 17,63 e o PL está em 19,43. Para os padrões atuais da economia, eu acho que está um pouco elevado esse PL aqui. Um PL mais interessante aí, estaria aí abaixo de 10, hein? PSR 3,2, um PSR acima de 2, eu considero um PSR elevado. PVP 3,3. Valor patrimonial por ação está em R$ 5,35, ou seja, estamos pagando R$ 17,63 por uma ação que vale R$ 5,35 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 229,6% a mais. PVP aqui, múltiplo 3,3. Eu acho também um PVP acima de 2, um pouco elevado, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 17%. Um retorno bom aí, acima de 15%. Ok, o retorno aqui. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, variação T54,519. Capital social realizado não teve alteração, o número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 7,757,00 com dividendos de 4,4% nos últimos 12 meses e resultado financeiro líquido negativo no trimestre, R$ 26,102. Alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de R$ 2,422,00 com um patrimônio líquido de R$ 2,353,00. Está em 102,9%. Vamos ver aqui o gráfico lá no comecinho de 2023. Dia 2 de janeiro aqui, R$ 10,60. Ficou basicamente aqui lateral, né? É o mês de junho aqui, subindo aí já com a queda da Selic e está nas alturas aqui, né? Já superou aqui R$ 2,021, hein? Vamos ver mais alguns números aqui então. Do 4T22 para um T23, a receita caiu 2,4% de R$ 584,00 para R$ 570,238,00 e o lucro caiu 25% de R$ 110,300,00 para R$ 82,651,00. Aqui para o 2T23, a receita subiu 4,1% para R$ 593,534,00 e o lucro subiu 33% para R$ 110,00,00. Aqui para o 3T23, a receita subiu 4,2% para R$ 618,585,00 e o lucro caiu 14,5% para R$ 94,00,00. E aqui para o 4T23, a receita subiu 4,2% para R$ 644,823,00 e o lucro para R$ 112,472,00 e R$ 19,6,00 a mais. Margem boa aqui R$ 15,2,00 para R$ 17,4,00. Aqui na base anual 4T22 para o 4T23, a receita subiu de R$ 584,00,00 para R$ 644,823,00 e o lucro de R$ 110,300,00 para R$ 112,472,00. Margem passou de R$ 18,9,00 para R$ 17,4,00. R$ 18,5,00. Bonitinho o gráfico aqui, hein? Vamos ver aqui então os semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 8,6% de R$ 1,163,000 para R$ 1,263,000 e o lucro passou de R$ 192,661 para R$ 206,529,00. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$ 1,203,000 para R$ 1,263,000 e o lucro de R$ 173,732 para R$ 206,529,00. Margem de R$ 14,4 para R$ 16,3%, vamos ver aqui então 2021 e 2022. De 2021 para 2022, a receita subiu 6,2%, de R$ 2,138,000 para R$ 2,271,000 e o lucro de R$ 215,000 para R$ 327,000. Margem aqui 10,1, 14,4, 16,4. Números bons, ok? Apenas olhar aí nos indicadores, né? O PEL aqui pode estar um pouquinho elevado, PSR aqui também e PVP, a ação subiu bastante aí de um ano para cá, 72,7% acumulando alta. Pode aí talvez, né, os indicadores estarem um pouquinho elevados. Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à empresa, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. I already know it.